Hello! Estamos aqui com o William. Pensei, hum, por que não, né? Por que não a gente fazer uma caixinha de perguntas com perguntas só pra ele responder? Eu não vou interferir. Porque é desnecessário, tá? Tá te preparado? Eu sempre tô preparado. Primeira pergunta, o William, por que o milho verde e amarelo? Mano, não faço ideia, cara. Não sei, não sei qual. O planeta Terra se chama Terra e tem 70% d'água. Eu não sei. Ah, qual o seu número de calçado? 42. Quais são as suas intenções? Pois é. Vai mandar um presentinho aí pro William? Se não, ó. O que quer ganhar de presente de aniversário? Não faço ideia. Eu nunca tenho ideias do que eu vou querer num presente de aniversário. Não faço ideia. Ah, por que você não usa casaco? Porque, como eu aplico minimalismo, é completamente desnecessário tanto excesso de roupas. Se eu pudesse, eu acho que daqui a algumas semanas eu vou estar fazendo só de sunga pra vocês, tá? Quanto menos roupa, melhor. Porque, gente, tô com calor aqui. Eu tô com camisa, deve estar fazendo uns 20 graus. Eu tô com camisa, tô fazendo calor já. Alexa, qual a temperatura? No momento, está fazendo 21 graus Celsius. À noite, a mínima será de 13 graus. Aí é interessante botar uma bermuda e uma camisa. Beleza. O William, fale o nome de 20 cidades de Santa Catarina. Vamos lá. Caspar, Blumenau, Indaial, Ilhota, Choenville, Charaguá do Sul, Bom Jardim da Serra, Urupê, Morubici, Navegantes, Balneário Camboriú, Florianópolis, Criciúma, Tubarão, Balneário Gaivotas, Tayhó, Pinheiro Preto, Videira e Omerê. Faltou uma. 13 tilhas. Nossa, eu tô de cara com isso. Eu também. Nossa, eu tô de cara. De verdade, achei que tu não ia conseguir. Will, do que você trabalha? Ah, sou garoto de programa, porque ela desapareceu. Programador, hoje eu trabalho no Estadão. Vocês já passaram por Ouro Verde? Ouro Verde? Ouro Verde. Sério? Sim. É uma cidade isso? É uma cidade. Não sei. E Abelardo Luz? Abelardo Luz, sim, já passamos. Não. Eu jurava que tinha um Abelardo no nosso roteiro. Jurava. Mas ok, vamos lá. Vai dar bom ainda, vai dar bom. E a gente já passou por Ouro e Capinzal? Capinzal já. Onde fica Capinzal? Não faço ideia. Tá bom. Só pra entender, alguém perguntou aqui, né? Você gosta mesmo de responder ou não? Não. William, como é ficar velho e careca? Olha, não sei. Quando eu ficar velho e careca, eu vou te falar, seu filho de... Caralho. Agora aqui, a gente tem três perguntas sobre minimalismo, tá? Opa. Agora minha praia. Então, olha só. Como começou, né? Como tu começou no minimalismo? E como tu conseguiu aplicar? E qual foi a maior dificuldade nisso? Ah, eu acho que eu comecei mesmo foi com a questão das finanças. Porque eu tava vivendo uma fase onde eu tava comprando muita coisa, esbanjando muito pra casa. A gente tava tentando viver um ritmo muito acelerado pro nosso padrão de vida. E aí eu precisava dar uma desacelerada nisso. Aí eu acabei, por acaso, encontrando no minimalismo uma forma de tu conseguir viver menos, controlar mais as contas. Porque eu era muito compulsivo. E agregou que também eu tava naquela época fazendo o inglês. E eu acabei pesquisando muito blog. Muito blog, não. Muito videomaker em inglês. Muito vlogs em inglês. E acabou... Foi meio que uma via de mão dupla, assim. Onde eu tava agregando pro meu conhecimento em inglês. Eu também tava aprendendo alguma coisa nova que, pra mim, hoje é uma filosofia bem legal, bem interessante. E que eu gosto de aplicar. É bem difícil, porque ainda assim tem muitas coisas pessoais que a gente não consegue se desapegar. Por exemplo, eu aplico minimalismo em várias coisas. Mas eu tenho minha coleção de videogames antigos. Eu não preciso disso, entendeu? Não é uma necessidade. Mas é algo que me faz bem e eu não consigo me desvincular ainda. Isso é bem complicado. Eu queria fazer um adendo. Vocês têm uma noção, tá? Ah, o William, ele é minimalista, ele não tem roupa, ele não tem cinzaquia. Mas ele tem uma TV de tubo. É verdade. Pra poder jogar os jogos antigos. Justamente. Como eu tenho minha coleção de games antigos. É algo que é muito particular meu, muito nostálgico. E eu gosto de preservar isso. E tento, meio que, né... Mas o minimalismo não significa que a gente não possa ter alguma coleção. Ou ter alguma... É mais sobre o consumo consciente, né, William? O consumo consciente, exatamente. É ter menos e de mais qualidade, de certa forma, entendeu? Seja com roupa, seja com móveis, seja com equipamentos eletrônicos ou a dar trabalho. Qualquer coisa assim. É viver menos com mais qualidade. E não só viver com menos coisas ou o mínimo de coisas possíveis. Não. Isso não é exatamente a filosofia correta. E outra coisa também bacana que a gente acaba abordando sobre o minimalismo na nossa vida, além dessa questão de ter menos e com mais qualidade, é da simplicidade, né? Por exemplo, assim, a nossa casa é pequena, automaticamente ela se torna minimalista. O nosso guarda-roupa é super pequeno. Isso. E isso traz uma facilidade muito grande no dia a dia. É tudo muito funcional, né? Muito funcional. Tu não precisa ter uma tomada de decisão logo que tu acorda, né, quando tu abre o teu guarda-roupa, porque as roupas que a gente tem são aquelas dali, a gente vai pegar a primeira da filha e aí é isso. E cada tópico reflete muito. Por exemplo, a casa pequena nos possibilita limpar ela muito rápido. Então a gente não perde muito tempo da nossa semana limpando a casa. Um guarda-roupa menor possibilita a gente de fazer escolhas mais rápidas. A gente não vai ficar provando várias roupas, seja qualquer evento que aconteça. A gente não precisa perder tempo provando essa roupa, se vai ficar bom com aquela calça. A gente tem as peças que funcionam para o nosso dia a dia. Então isso em tudo reflete, em tudo. Louça é a mesma coisa. Meu, se chegarem aqui, a gente tem duas xícaras ali. Para nós é o suficiente. A gente não precisa usar duas xícaras, depois a tarde vai fazer mais um café, usa mais duas xícaras. Isso não acontece. Justamente, copos de refrigerante a gente só tem para o Brian, basicamente. Para a água, o copinho plástico para o Brian a gente pega e vai tomando tudo no mesmo. Então isso possibilita muito mais a gente. Mas, por exemplo, nós temos taças, né? Então é algo que a gente gosta, copos de vidro de cerveja e taças para vinho. Então é aquilo, a gente vai adaptando a realidade de cada um. Sim, mas tem que levar em consideração que, por exemplo, taça de cerveja, a gente não tem aquele joguinho com seis taças de cerveja. São no máximo duas, três ali e deu, sabe? E ainda sobre o minimalismo ali, né? Então qual seria a maior dificuldade do minimalismo? A maior dificuldade é o desapego em si. Acho que o desapego. O desapegar do que você, às vezes, acha que tem um valor emocional para você e não tem. Entendeu? Tem certas coisas que... Eu, por exemplo, eu demorei muito para abrir mão de certas coisas. Caixas, eu tenho ainda... Eu gosto de eletrônicos. Por exemplo, vou comprar um teclado novo para mim e eu guardo a caixa por um certo tempo. Até pouco tempo atrás eu guardava caixas por anos. Tinha muitas caixas. Revistas que eu tinha por assinatura, tudo guardado. Hoje eu tenho tudo lá. Não é para eu responder, mas enfim, eu sou mentira. Meu briga, meu vídeo, né? Eu acho que, para mim, a maior dificuldade em relação ao minimalismo é começar. Porque depois que tu começa, que tu tens a recompensa, tu vai embora. Mas até tu olhar para aquilo e tu fala, tipo, cara, eu realmente não preciso mais, eu vou abrir mão, eu vou jogar fora, eu vou doar e tal. Esse primeiro passo, eu acho que é o mais difícil. É tu olhar para uma pilha de calça jeans, tipo, para 15 calças jeans e olhar para cada uma delas e pensar assim, tipo, eu realmente uso 15 calças jeans? Essas 15 calças jeans ainda servem em mim? E não só isso também, você ter esse número de calças jeans, você pode até responder sim, eu uso as 15 calças jeans. A pergunta realmente é, você precisa dessas 15 calças jeans ou duas ou três ou uma já não seria suficiente? Dependendo do revezamento, da lavagem e tudo mais. É uma questão... Também assim, eu tenho bastante dicas para dar, para quem quer começar e se você se tiver interesse, só deixar nos comentários ali que eu posso fazer um vídeo só, como começar no minimalismo, como começar aplicando, o que é essas coisas aí tranquilamente. Perfeito, e para quem não sabe, o William tem um blog de minimalismo, né? Eu tenho um blog, é verdade, minimalismobasico.com.br, é bem interessante. É, tem uns artigos bem legais e que, por favor, volte a escrever porque eu quero ler. É verdade. Vamos lá. Will, qual cidade mais te encantou conhecer nesse projeto até agora e por quê? Ah, é um pouco complicado porque eu tenho minha paixãozinha ali por Bom Jardim da Serra. Nossa, eu acho a questão da vista da serra, das montanhas ao fundo, eu acho que é o que mais me agrada e com certeza é o que mais me chama a atenção. Beleza. Agora aqui, sobre cinema. Na sua opinião, qual o melhor filme da saga Pânico? O melhor filme, William, tem que escolher um. O melhor, o melhor. Então tá, são três filmes que para mim são... Calma lá, a gente está falando três filmes. Não, eu estou calma. O primeiro filme é um clássico, acho que é obrigatório para todo mundo, principalmente para quem gosta de terror. Ele é obrigatório e os dois últimos que saíram no cinema ali que a gente foi assistir. Os dois, eu acho que tecnicamente eles são muito bacanas, muito interessantes. Mas se eu for para escolher um, eu acho que é o primeiro porque ele é um clássico, sabe? Muito bem executado na proposta dele. A direção é, é, mas releva isso aí. Mas ele é muito bem executado e criou uma geração de terror ali onde ele fez o caminho dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele trilhou um caminho ali que... E qual o seu filme de terror favorito? The Conjuring, é o Invocação do Mal. Esse é engraçado porque é o meu filme favorito de terror, por mais que eu amo Exorcista. Amo alguns filmes mais, né, ruinsinhos dos anos 90 que tinha bastante. Mas The Conjuring pra mim, por exemplo, Bruxas de Blair, eu amo. Amo paixão. O próprio Atividade Paranormal 1 e 2, eu sou apaixonado. Mas The Conjuring, Invocação do Mal, que é o meu filme favorito e é o filme que eu geralmente eu não consigo lembrar o nome em português. Verdade. Eu não consigo lembrar. Ele sempre me pergunta. Pra mim é um nome The Conjuring em inglês, assim, por mais que esse filme, eu adoro assistir dublado porque a dublagem é muito boa. The Conjuring pra mim é o filme definitivo de terror. Tá. E o cinema, o filme, né, é sem pausa e ir no cinema pra ver um filme sem pausa ou assistir em casa e pausar e continuar quando tiver vontade? Ah, é um problema. Tem filmes, tem filmes que eu não vou no cinema pra assistir um filme sem pausa. Eu vou no cinema pra assistir uma experiência diferente. Por exemplo, filmes que tem muitos efeitos visuais e efeitos sonoros, eu prefiro assistir no cinema porque eu não tenho um sistema de som, não tenho uma televisão boa pra poder assistir na melhor qualidade possível. Mas depende do filme, eu prefiro ver em parcelas. É bem, pra mim... Tá. E qual o seu filme favorito? O filme favorito? Aí tu me sacaneou forte. Aí tu me sacaneou... Pra mim, eu tinha muitos... Eu tenho uma lista de top 10 que são meus filmes favoritos. Se for pra botar o primeiraço assim, vamos botar Interstellar, do Christopher Nolan, que pra mim eu acho uma obra-prima de ficção científica. Moderna, pelo menos. Mas, nossa, eu poderia listar 10 filmes preferidos, tranquilamente. Tá, agora mudando de filme pra família. Qual o melhor lugar pra acampar em família em SC? Amo vocês. Olha, se estiver falando em estrutura pra família, pra ter comodidade, eu acho que na região aqui tem o Campo de Pomerode, que é realmente, ele é fantástico. Ele tem lá... É o Recanto do Vale, né? Isso. Ali em Pomerode. Ele tem uma lagoa muito bacana, tem muito terreno pras crianças, tem pequenas... Tem trilhas curtas pra família fazer, que é muito legal pra ter o contato com a natureza. Tem uma estrutura de cozinha ali bem bacana, bem bacana. Tem até a possibilidade de cabana. Se precisar, deu algum perrengue, deu algum problema, tem cabana pra alocar. Eu acho que o pessoal é muito atencioso ali. Acho que pra mim eu diria... Tem vários campos, tá? Tem vários campos muito bons. Tem o de Piratuba, mas não tem estrutura de cozinha. Mas o de Piratuba, ele tem piscinas. É ali nas águas termais ali de Piratuba. Tem piscina pra criançada. Meu, é muito legal também. Uma pena que não tem estrutura de cozinha pra camping. Mas tem uma área boa pra camping, tá? Agora, aqui perguntas sobre saúde. Que exercício físico você faz? Bom, eu jogo vôlei, jogo beach tênis na semana e futebol. Quantos ml de água já bebeu hoje? Destilada? Cerveja favorita? Hum, acho que a Isenba. Se fosse pra ser um animal, qual você seria? Uau! Eu acho que um burro! Ah, não falo nada. Quem é a pessoa mais legal que você conhece e por que sou eu? Ah, provavelmente é a Rich. Porque ela me transborda. Tu já sabia que essa pergunta tinha sido feita pela... Não tem outra pessoa que vai fazer uma pergunta estúpida dessa. Vão demorar muito pra vir fazer navegantes? Acho que a gente já fez navegantes. E por que vocês não vieram ainda pra Joinville? Aí é um problema bem grande, porque Joinville parece que ele é tipo gargântua. Aquele buraco negro onde quanto mais a gente vai se aproximando, mais a gente vai estar se distanciando também, tá? É um negócio inacreditável. A cidade fica do lado e a gente não vai. Não tem. E aproveitando já falando de Joinville, que não é um outro seguidor amigo nosso no Joinville. Pergunto aqui se você vai deixar o cabelo crescer de novo. Ah, provavelmente. Eu fico muito gato de cabelo longo, cara. Não? 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 Não, provavelmente eu vou deixar sim. Não, porque realmente tá parecendo um mendigo, né cara? Difícil acordar todo dia com um mendigo do lado. Vamos lá. Qual a sua música favorita do momento? I'm Good, do David Guetta. Provavelmente é essa. Por que não falar David Guetta? Porque... David Guetta? Guetta. Um defeito real seu, porque eu só vejo qualidades. KKKKKKKK. Nossa, eu tenho defeito para... É. Mas acho que o que mais irrita é eu sou um cético chato. Gosto de ter a razão, gosto de... Ou pelo menos buscar a verdade, assim. Fiquei chato com isso. Fiquei chato para uma... Ah, e você acorda sempre de bom humor, KKK? Não. Fiquei chato para caramba. Nossa senhora, de manhã eu iria insuportável. Ou eu que sou muito feliz, né? Eu não sei qual é o problema, entendeu? O problema é você, com certeza. As pessoas não podem acordar feliz, cantarolando, saltitando... Isso não existe. Não, isso aí... Se você acorda feliz, vai procurar uma igreja, alguma coisa, está se precisando de uma benção, algo assim, tá? Não existe. Agora é uma pergunta minha aqui, né? O que passa na tua cabeça quando você abre os olhos, acorda e eu estou assim... Do teu lado. Eu acho que eu estou dentro do filme Invocação do Mal, cara. Não se acostumou ainda? Não, a gente vai se acostumando, mas a cada dia uma surpresa nova. Falando de mim, então, né? Como você aguenta a Tete? Tete sou eu, tá? Gente... É um processo gradativo, sabe? Começou com a gente se conhecendo e tal, aí eu fui vendo como ela era, aí eu acabei indo para um psiquiatra, foi recomendado... Depois eu passei por um ano de terapia em psicólogo, é verdade? Um ano de psicólogo, tomei remédio para dormir, remédio para ansiedade, mas assim, ó... Agora, agora, com as terapias em dia, e o remédio toda hora, o relógio despertando, fica mais fácil, entendeu? Fica bem mais fácil. Que pecado, você é uma pessoa tão legal. Como que você aguenta... É verdade, quando está dormindo, e quando não está roncando. Ou não tem só um anambulismo. Vamos lá. Como você aguenta a Tete? Agora... Mas foi minha sinceridade. Ai, amor! Não quero. Tá, e o que você vê em mim, em mim, que ninguém vê? É difícil, porque... Você é muito... Não é explosiva a palavra certa, você é muito expressiva. Então, tudo o que você realmente é, você mostra para todo mundo. É muito fácil para a pessoa identificar que tipo de pessoa que você é. Seja a pessoa extravagante, alguma coisa assim. Mas eu... Tem uma coisa que dá para pontuar é a tua humanidade. A tua humanidade com o próximo, com as pessoas. Acho que é isso. Bora! Vamos lá. Quando você... Tem duas perguntas sobre risoto, tá? Uma delas... Quando que vai ter o risoto? Já teve, tá? Estava muito gostoso, mas já teve. E a outra pergunta é, quando você vai fazer risoto para a sua irmã preferida e para o seu cunhado preferido? Primeiro, os dois têm que criar vergonha na cara e nos visitarem. Para depois eu pensar e cogitar fazer alguma receita para vocês. Eita... É um climão aqui. Deixa aqui de sobremesa eu vou aqui, ó. Uma torta de climão. Tá. Agora no inverno pretendem fazer algum roteiro para lugares mais gelados? É... A gente acabou já criando um conteúdo para um lugar bem frio. Tem vídeo no YouTube? Vou ler teste para as férias. Então quem quiser acompanhar está aqui o vídeo no YouTube. Que é justamente essas férias que a gente vai acabar criando um conteúdo para o frio em si, né? Já passaram por Guarujá do Sul? Já, já. Guarujá do Sul, sim. O que acharam de Presidente Nereu? Já passaram por aqui? Já passamos. Achei... O caminho para lá é bem legal, bem bonitinho. Mas... Nada muito a pontuar, assim. A gente vê tantas cidades, seja pequenas e grandes, que às vezes é muito difícil alguma coisa chamar a nossa atenção. Porque a gente vê muito do mesmo nas cidades. O que é extremamente normal, sabe? Mas, por exemplo, eu achei bem fofinha. A Presidente Nereu me lembrou bastante Timbó, que são ruas organizadinhas, assim, tal. Não, não. Não, mais tranquilo. Aí quando perguntarem para a Tieta, eu respondo sobre isso, tá? Agora começou perguntando para mim, é minha opinião que vale, tá? É verdade. Mas sobre a minha opinião. Desculpa por existir. Eu já sei de coisas. Quando vão falar mais da viagem de férias de você? Ah, mas aí... Sabe porque já é membro do nosso grupo fechado de amigos e apoiadores. E se você quiser fazer parte desse grupo para ficar sabendo em primeira mão essas novidades, porque tem muita novidade, vai ter muita dica lá. É só olhar nosso Instagram ali, arroba casal de Marte, entrar ali, nós temos um pontinho bem interessante ali para nossos melhores amigos. E qual é o valor dos nossos membros para fazer parte da nossa comunidade por um ano, William? A gente está com um valorzinho de R$50,00 simbólico para um ano de conteúdo do nosso, exclusivo, desse, como eu falei, novidades, dicas, primeira mão sobre qualquer viagem e tudo mais. R$50,00, duas vezes de R$30,00 ou R$13,00 vezes de R$20,00. Eu sei, a conta é diferente, mas é para vocês, né? Quer parceladinho? Tudo bem, a gente faz. Consegue falar Xuxa, me ajude a achar a Sasha rápido e sem errar? Não. Falei tão rápido que tu nem percebeu. Tá, agora tenta esse mundo, você consegue. Xuxa, me ajude a achar a Sasha? De nada? Xuxa, me ajude a achar a Sasha? Foi engraçado. Xuxa, me ajude a achar a Sasha. Xuxa, me ajude a Sarah. A Sarah, a Sarah. A Sarah é complicado. Quantos passos você deu nessa trilha da foto? Cara, não, não, tá de sacanagem tu perguntou um negócio desse. É verdade essa pergunta? Mano, por que que tu quer saber quantos passos eu dei nessa trilha da foto? Cara, soltando o fotogênico que eu precisei de dois passos para fazer a foto e já ficou, ó. uma merda. Vocês vão jogar o torneio de beat tênis e postar, né? Se a gente ganhar, sim. Senão, ninguém vai ver o fiocho. Como foi para você ficar em casa sozinho quando a Sté viajou? Foi difícil. Porque eu fiquei 52 dias que ela estava fora e fiquei 52 dias doente. Peguei Covid, peguei outra gripe ali, peguei, sei lá, tudo. Tá, então para ti foi só a questão da saúde, a questão sentimental não teve, então? Não, não, foi bem de boa, tranquilo, nossa, até achei que foi pouco tempo. Difícil. Não, não tem o tempo, tá? Já vieram até aí, Sara? Não. Sim. Então essa foi a caixinha de pergunte que o Will responda e queremos saber se vocês curtiram as respostas do Willian, né? Claro que curtiram, gente. Saibam que foram vocês que fizeram as perguntas, então, né? Na próxima caprichem. E quem sabe a gente lança a próxima para eu responder, já que eu não consigo ficar quieta e ficar respondendo as coisas. Ah, graças a Deus, graças a Deus, tira isso de mim, pelo amor de Deus. Talvez nesse vídeo não precise nem aparecer, né? Tu lê as próprias perguntas e responde, já que... Não, tu vai ter que ficar me perguntando. Ai, mano, eu detesto vocês. Tchau. Ah, amor, mas foi legal, não foi? Ah, eu achei legal. Ah, é. Se tivesse como eu não participar, era melhor. Vai fazer o quê, né, cara? Casal de Marte. Tá? É só isso que eu te digo.